Olá a todos e sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu já gravei o vídeo inclusive, o vlog aliás, mas não fiz a introdução, mas eu fiz comprinhas e pouco mais. Espero que vocês gostem de acompanhar então o vlog que eu fiz com carinho para vocês de comprinhas da semana, são comprinhas da semana e eu mostrei tudo a vocês, tudo. Tchau. 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 muito agradável, como vocês viram assim no vídeo, está assim as nuvens muito cinzentas e já está a chover, mas também durante a semana dizem que vai dar bom tempo e eu já estive a ver também a meteorologia e aparece lá os graus de 28 graus, 29 graus assim durante a semana, o que vai ser bom, porque já dá para fazer assim mais coisas, não é? porque com o tempo assim acaba por ser mais difícil de sentarmos mais tempo lá fora ou a traquinar, não é mesmo? pronto, então vou começar aqui pelo pão, comprei o pãozinho, estas bolinhas, que são estes bijus, eles já foram abertos, se é que estou aqui com a mãozinha a segurar, custou 1,80, acho que traz 10, 10 unidades de bolinhas, são tão boas, têm uma cara maravilhosa e são mesmo muito boas, já vos disse que foi no Elecler que comprámos, depois o que é que eu trouxe mais? encontrei orégãos, já pedi umzinho meu também para ver se não consegue me dar algum senhor que traga aqueles orégonzinhos caseiros, sabem que vêm com molhinho, porque estes são muito mais saborosos do que estes, eu comprei ainda no Aragão, também não havia potinhos maiores como eu tenho o alho, o alho em pó, são assim, os do alho em pó são estes que eu estou a falar, estes de maiorzinhos, sabem? é este potezinho assim maior e compensa muito mais do que estar a comprar só, unicamente aqueles mais pequeninos, porque eu gasto mais e acabo por, portanto, estar sempre a comprar os pequeninos, prefiro comprar assim, dar logo um valor mais alto, mas dura-me para muito tempo, como podem ver eu uso até todos os dias, nas comidas e tudo, e olhem, já comprei há algum tempo e ainda continuo a ter, é alho granulário, ou alho moído, é a mesma coisa, então, desta vez, como não vi aqueles potinhos, eu comprei este de Oregons, de Amaragão, e pronto, agora, eles são muito fininhos, muito pequeninos, e eu estou acostumada a ter aqueles que são casarinhos, sabem? que, por acaso, as últimas vezes que tive, foi um guarda que tinha, tem terreno e tinha lá, e na altura, e deu-me dois molinhos de Oregons, e eu acabei por gastá-los já, porque o paladar é totalmente diferente, mas eu queria ver se encontrava mesmo a planta em si, para plantar num vaso, para eu própria secar, e depois ter o Oregons, porque é muito mais saboroso do que estes assim, mas pronto, não havia, eu tive que comprar estes, comprei também coentro, porque eu salsatinha, porque as últimas comprinhas que fiz, eu já comprei a mais mesmo, em propósito, para congelar, a partir de tudo, e tenho sempre salsinha, minimamente congelada, e fresca, não é? ao mesmo tempo, porque ela acaba por ficar congelada, para ter mais durabilidade, e o coentro, faço a mesma coisa, eu gosto de ter coentro, para fazer também as saladas, também as saladinhas de alface, depois misturo o meio de coentro, às vezes eu compro aquelas que já estão prontas, aquelas saladas prontas, sabem? Estas assim, esta até é mais pequenina, está aqui um bocadinho amassada, mas normalmente eu costumo comprar até noutro supermercado, que é no continente, eu creio, e é mesmo, esta traz alface verde, roxa e coentros, salada aromática, portanto ela já traz o coentro, conseguem ver aí, o coentrinho, então eu acho que não trazem, eu gosto de colocar, qualquer das formas, se não tem, eu coloco, mesmo do coentro fresco, foi o que eu comprei também, franguinho, comprámos assim, um franguinho assado, por acaso gostei muito dos franguinhos assados, ali do Eleclerc, que agora eles andaram a mudar tudo lá dentro, está tudo modificado, o sítio do pão onde era, já não está, está noutro sítio, bem mais resguardado, os frescos estão a pé dos legumes, está tudo muito diferente, e gostei bastante do Eleclerc agora, pelo facto de terem mudado, e as coisas estão muito mais, sei lá, mais devolvidas, não é o termo, mas mais arrumadinhas nos passos das arcas, e tudo, gostei bastante, tomates, que eu trouxe este tomatinho chucha, acho que é esse tomate chucha, que se diz, para as saladinhas, porque como disse, a minha ideia hoje era fazer um churrascozinho lá fora, ou uma grelhada, mas como o tempo estava assim, acabámos por já não fazer, porque depois de estar ali à chuva, a grelhar não mete muito sentido, não é? Então, acabámos por comprar apenas o franguinho assado, e foi muito mais rápido. Trouxe também vinha de alho, desta vez, porque não fiz a grelhada hoje, mas vou fazer no outro dia, portanto, fica aqui, se não for hoje, será amanhã, provavelmente. E comprei a vinha de alho, este até é 200 gramas, mas pronto, foi o que, o que eu comprei. Entretanto, comprei também caldos de quenovo, galinha, eu costumo comprar este, receita económica, eu gosto muito deles, traz 240 gramas, são estes cubinhos assim, não é? Eu creio que as pessoas saibam, mas pode haver alguém que até não conheça bem, são assim uns cubinhos, isto depois, eu nunca gasto muito um cubinho inteiro, porque já, mas eu sempre gosto de ter quenovo em casa, porque há comidas que eu gosto de adaptar, sobretudo na canja de galinha, é das coisas que eu mais adoro, apesar de saber que faz mal, mas há muita coisa que faz mal na vida, mas pronto, gosto de ter, estes são os maiorzinhos, existem outros mais pequenininhos, não é? Podem ter assim outros mais pequenininhos, mas eu gosto sempre de trazer os grandes. Depois, coca-colas, que não pode faltar, trouxe o pac de quatro, destas coca-colas, uma já está a uso, fruta, bananinhas, porque eu gosto destas bananinhas assim, elas até dão-me com boa cara, estão aqui com alguns amassados, mas pronto, estas até são, não são, são da França, sei lá, não sei, molhem bananinhas, até vai ali já para a fruteira, porque estava já sem fruta, creme aqui o saco, estava já sem fruta, e eu somos aqueles que gostamos de gastar mesmo quase tudo, e depois irmos repondo, à medida que nós vamos recusando, porque a vida está cara e temos que saber fazer orçamentos, não é? Se não, o dinheiro não chega. Estes chaquinhos que eu costumo trazer da fruta, este por acaso até é bastante resistente, às vezes eu utilizo para guardar alguma coisa no freezer, ou algo assim, no congelador, mas normalmente eu uso para os baldinhos da casa de banho, então eu reciclo os sacos, apesar de eu ter assim, saquinhos para a casa de banho, mas gosto sempre de reciclar, porque dessa forma não compro tanto, não é? E acabo por ter ali um saquinho à minha disposição, ou por outras coisas, também. Depois de fruta, para esta semana comprei morangos, trouxe também as natas para bater, para fazer com natas, específicas sem lactose, estas são, o morango estava, já não sei bem o preço do que eu, mas estava a preço baixo, e tem muito bons pets, olha estes morangos maravilhosos, estavam com muito bons pets, porque eu agora tenho que les arranjar e organizar cenourinhas, e estas, meu Deus, são mesmo cenourinha boa, sabem? Aquele cheirinho agradável, olhem o tamanho destas cenouras, olhem, gigantes, mas muito boas, eu já tinha gasto, acho que realmente, cá em casa gastamos bastante cenoura na comida, não sei, mas gosto mesmo muito da cenourinha, tanto cozida como guisada, enfim, guisada, são muito boas, por acaso, têm um cheirinho mesmo da terra, sabem? Não é daquela, sei lá, assim, tipo, industrializada demais, não sei explicar, cheira tão bem a cenoura, enfim, eu cheiro tudo, não é? Eu sou aquela que gosta de cheirar tudo. Depois, trouxemos aqui um choricinho de enchido de lamego, ela é a chouriça paiva, ela vem de lamego, é de porco, não é? Olha, tem bom aspecto, tem muito bom aspecto. Depois, agresso, comprámos aqui uma manteiguinha de agresso, trouxemos também de fruta, ameixas, que é estas ameixinhas assim, olha, ameixas, agora é louvá-las e pô-las no frigorífico, tem muito bom aspecto, e esta ameixinha, hum, que dulice. Aqui, para arrumar, também, trouxe aqui um presente de borrachilha, já temos menos um saco, vou deixar o docequinho ali colado, já temos ali menos um saco, trouxe aqui mortandela fatiada, que é aquela da pimentinha, que eu amo mesmo, adoro mesmo esta mortandelazinha, do adoro. Ah, e tenho aqui outra coisa, que o marido também gosta bastante, que é estes floquezinhos, estes floques são da Quetara e são Choco Flakes. Traz aqui, sim, alguns coisas para ganhar a GoPro, não sei o quê, que é para habilitarmos a ganhar e tal e tal e tal, olha. Para ganhar uma GoPro e mais brinquedos, enfim. Joga e acumula pontos, podes ganhar prémios exclusivos, lê o código que é no interior da melagem. Pronto. Estes são estes floquinhos assim, que têm, assim, recheiozinho lá dentro, que têm, tipo, assim, umas coisinhas de chocolate lá dentro, e isto é viciante, portanto, o marido adora, e eu também gosto, até mesmo sem leite, gosto de trincar duas ou três, parecem bolachinhas. Parece que não são mesmo bolachinhas com flocos lá dentro. E o marido adora isto, portanto, ele adora para fazer as sopinhas de leite, às vezes é com pão, porque ele gosta, e com chocolate, e sei lá, as mistelas que ele faz ali. Mas quando não há os flocos, não é? E às vezes, quando tem os flocos, come assim também, com o leitinho, e está bom. Ele gosta bastante. É aquelas coisinhas que a gente, quando comia, quando era pequenino, sabem? Mais ou menos isso. Tenho aqui outro saquinho. Comprámos aqui da Isidoro. Esta carne, que é um misto de carnes de porco, são intermeada, salsicha brasileira, depois tem aqui intermeada, e espetadas. Eu disse duas vezes intermeada, mas é espetadas. São estes, como é que isto se chama? É para churrasco mesmo, salsicha fresca, tem várias coisas. Trouxemos duas embalagens. É da marca Isidoro, mas não sei quanto é que custou cada. É 500 gramas cada uma. Mas já dá para fazer os nossos grelhados. Nós estamos só dois, não é? E para fazer o nosso grelhadinho, acho que daí sobra. Mas pronto. Marido, adora também povidos de abóbora com casca e com sal. É estas povidos. Marido gosta bastante deste salgadinho. Para estar a roer. E estamos habituados, porque a gente viveu em Espanha há 13 anos, não é? Então a gente gosta bastante de pipas, quer sementizinhas de girassol, ou também gostamos disto, também do índios, fava frita. Apesar de não gostar de favas, mas gosto de comer fava frita. Aqueles salgadinhos de petisquezinhos, que nós gostamos de frutos secos. É muito bom. Com nozes também, e caju, por aí fora. Trouxe uma saqueta da marca rústica, pimenta preta de grão. Esta aqui para moer no meu uinho, que já estava a faltar. Trouxemos aqui estes piques sales, que é estes pauzinhos de salgados. Não sei se conhecem. Na Alemanha nós tínhamos sempre, porque nós gostamos muito deste tipo de bolachinha. É tipo um snack também. Gostamos muito. Isto é o que se dá às crianças. É estes palitinhos salgados, com Coca-Cola zero. E sobretudo, deixar tirar o gás, quando há gasto em trito nas crianças, é o que os médicos receitam. Que é Maggenrip, é assim que eles chamam. E eles dão sempre para as crianças ficarem melhor, para não ter que estarem a ingerir. Na Espanha é outra coisa, mas na Alemanha é assim. Dão estes palitinhos, isso aconteceu a uma das minhas cunhadas, que não era mais nova. Ela teve uma gasto em trito, então o médico receitou-lhe isto. Estes palitinhos salgados, com Coca-Cola, sem açúcar, e deixar no copo para tirar o gás e dar à criança. Foi o que os médicos receitaram. Na Espanha é o contrário. Na Espanha o que receitam é aquários. Eu não sei se já ouviram falar, para gasto em trito de adulto ou criança, é o que se dá. É tipo soro. Entendem? E podem beber à vontade, porque aquilo vai repor todas as vitaminas que o Vasco Corte necessita. E pronto, não estão a vomitar a comida, não é? Se for o caso. Estamos a falar e vomitar. Ai, é sério. Pronto, trouxe aqui natas sem lactose cremosa, que são estas, que são para bater, que são para doces. Esta aqui da Mimosa, por acaso não tinha visto, ainda sem lactose, já vi, mas é com a lactose. E há quem me perguntasse qual é que era o nosso problema, porque somos intolerantes. Eu sou intolerante mesmo, e o marido é intolerante e alérgico. Portanto, o marido chega a pontos de vomitar e tudo isso. Lá vou eu voltar à conversa. Portanto, muitos problemas gastrointestinais também por causa da lactose, que é o açúcar do leite. E depois, existe também que é por causa da proteína de vaca. Também há quem seja alérgica, tem a minha amiga que também é intolerante, completamente alérgica à proteína de vaca. Então, tudo o que é de vaca, ela não pode consumir laticínios, tudo o que tenha o componente da da proteína de vaca. Então, o que ela consome é tudo da parte de cabra, queijo de cabra, leite de cabra. É uma questão também de gosto, não é? E depois, é como a soja. O paladar é totalmente diferente, são paladares diferentes que não estamos acostumados na normalidade, mas acabamos por nos habituar e gostar. Eu, sobretudo, também, eu gosto gosto até de soja, bastante, leite de amêndoa, leite de soja, iogurtes de soja, não me importa nada com o sabor, porque já estou acostumada, porque eu tive uma época que deixei de comer carne por muitos anos, por alguns anos, e depois, primeiro passei, a transição foi, comecei só com carnes brancas, e depois deixei completamente, e depois voltei, portanto, isto foi assim, um vai e vai, mas ainda hoje, não sou muito apologista das carnes, sobretudo, carne de porco, é uma coisa que também não me cai muito bem, às vezes, mas como, porque eu gosto muito de presunto, por exemplo, gosto do presunto, gosto de entrecosto, leitão, são assim, das carnes, assim, mais que eu gosto, frango assado, mas isto já não é porco, não é? Mas gosto bastante, e, mas também não sou muito adepta de outro tipo de carnes, portanto, é a carne picada, ainda vai, mas muitas outras carnes, já não, tem dias, tem dias que me apetece muito carne, tem outros dias que só me apetece peixe realmente, e não quero saber da carne para nada, nunca fumo muito amante da carne, sou-vos sincera, mas, temos que comer, não é porque faz falta, porque também tem proteína, e nós necessitamos da proteína da carne, portanto, passando à frente, natas sem lactose cremosas da Mimosa, depois trouxe natas sem lactose culinária, que é para a cozinha, que é estes assim, estão a ver a diferença dos desenhos, este é para doces, e este é para comida normal, sem lactose também da Mimosa, não havia da marca deles, então trouxemos da Mimosa, tenho aqui uma cadeirinha, vou chegar a cadeirinha mais para aqui, senão vocês vão deixar de ver, porque eu tenho que andar sempre para aqui, pronto, trouxe também cafezinhos do Eleclerc, trouxe, trouxemos, porque nós fomos às compras, eu e o Marilda, traz 10 unidades, é da Caixa Rosa, e é este intenso, são compatíveis com a máquina docegusto, que está ali atrás, e ela é bom, o café só tem às vezes uma particularidade, que é, às vezes a cápsula rebenta, rebenta, não explode, explode, mas é mais o ar, e depois começa assim, a sair por fora, tipo a espirrar assim, bocadinhos de burras de café, que depois é uma sujeira, é o único contra que tem, mas o resto, o sabor do cafezinho, assim, é bom, falta comprar, o cafezinho em pó, porque eu tenho ali, uma caixinha que está aqui ao lado, olhem, aqui assim, esta caixinha aqui, branca, esta, que está vazia, e eu quero comprar, o cafezinho em pó, porque eu gosto, porque me faz sempre lembrar o meu pai, nas eras antigas, que ele fazia, cafezinho de borra cassenta, aquela borra cassenta, e depois, não é preciso de coador, nem nada, vai direto à caneca, sabem, e eu, um dia eu faço, para vocês verem, sem filtros, sem nada, isto foi, era as épocas antigas, que se fazia assim, não havia muitos filtros, havia filtros, mas, também havia aquela parte, de fazer só na cafeteirinha, sabem, meterem o cafezinho em pó, deixar a água ferver, meterem o pó, o cafezinho em as borras, assenta no fundo, e depois é só, diretamente para a caneca, é um café maravilhoso, portanto, faço muitas vezes, é das coisas que eu gosto, é esse café, eu sou adepta de café, eu amo café, mas nem sempre posso beber, o café puro, porque me faz mal, o meu sistema, não é, tipo, do meu organismo, não aceita muito bem, mas, gosto de beber, o restinho da cápsula, apesar de, ter alturas, que me faz assim, mais, mais stress, não posso beber sempre, para toda a hora, mas, se eu pudesse, desculpa aqui, os bichões, mas, se eu pudesse, podem ter certeza, que eu via cafés, todos os dias, trouxe, óleo fula, porque também, já não tinha óleozinho fula, já tinha terminado, e eu gosto de ter óleo, para fazer bolos, falta-me só comprar a farinha, mas, isso é no continente, aquela de 5 quilos, que eu costumo comprar, que me dura para muito, porque, ultimamente, tenho feito assim, um pãozinho, casar em casa, que sai uma delícia mesmo, e, e, às vezes, com a preguiçete, às vezes, de buscar pão, faço em casa, mas agora, já acabei mesmo, completamente a farinha, tanto para os bolos, como para o pão, eu uso a mesma farinha, mas pronto, trouxe também, um rolo de cozinha, destes, de, um que equivale a 4, vou comprar, comprei assim, porque tenho guardanopes, normais, mas faltava-me aqui, o rolo da cozinha, trouxe também, trouxe, o marido é que escolheu, sumos, que estes são, fumos de tutti-frutti, fumos, não, sumos, de néctar tutti-frutti, de um litro, traz, maracujá, laranja, kiwi, manga, enfim, laranja, já disse, olha que tão bom, e depois traz, conecta de frutos vermelhos, de uva e maçã, traz amoras, também, trouxemos também, o leite, trouxemos também, o leite da mimosa, sem lactose, eles estão sempre, a mudar as, as embalagens, as outras, as outras que eles tinham, eram umas, redondas, que eu gostava bastante, até em formato de garrafa, achavam-me mais interessante, do que estas assim, mas pronto, eles estão sempre, a mudar a embalagem, e acho muito bem, depois, trouxe também, uns iogurtes, probióticos, sem lactose, magros, de manga, cenoura, quinoa e canela, deste assim, também, eles são assim, eles trazem, ele traz, o que, peraí lá, é sem lactose, sem açúcares, e sem gorduras, 150 ml, olha, e é muito bom, porque parece-me, que eu quero experimentar estes, que são manga, cenoura, quinoa e canela, parece-me, são deliciosos, nunca provei estes aromas, mas quero provar, ou se não há mais, comprei também, arroz, agulha, prémio, e pronto, este assim, este arrozinho, trouxe também, Nash Quick, e este é de um quilo, é de um quilo, não é, porque havia de lado 500 gramas, mas o preço de 500 gramas, era 5 euros e, ou 5 euros e qualquer coisa, e este era 6 euros e qualquer coisa, eu tenho aqui o papel, até vos posso dizer, quanto é que estou o Nash Quick, e o marido disse logo, não, traz o de um quilo, porque se calhar, se calhar não, é mesmo, traz um preço bem mais, sai mais em conta, o de um quilo, não é, porque estar a comprar, de 500 euros, só por um euro, custou 6 euros e 39, e a gente gosta, para colocar no leite, e assim, é muito, muito bom, daqui estamos, também, e depois trouxe, também aqui, a um muito bom preço, da renova, super renova, os papéis higiênicos, que traz 48 rolos, que isto me vai durar agora, já para 3 meses, mas estava a muito bom preço, estava a 9 euros e 90, bem, digam-me aqui, se realmente, estava a um bom preço ou não, os papéis, são ligeiramente mais finos, mas, não é mal, não é mal, traz 48 rolos, e, estou muito satisfeita com, porque assim, não tenho que estar a comprar, constantemente, depois, para terminarmos, as comprinhas, comprei aqui, algo curioso, para o nosso rachidinho, que foi aqui, a nossa, a cordinha dele, o brinquedo, não é, porque ele adora, os brinquedinhos, então, trouxemos, desta vez, sem bola, porque as últimas, que eles, pronto, têm com bola, eu vou tirar aqui, olha, ele já aqui, está aqui, olha, querem vê-lo, olha, as últimas, que nós tiramos, com a bola, vai para o chão, ele, acabou, por roer a bola, e o plástico, e o que faz, é com que, depois, como vocês sabem, eu tive um cãozinho, anterior ao, ao rachid, foi o Salim, que teve um problema, em que ingeri o plástico, e rebentou-o todo por dentro, e acabou por falecer, e foi uma tristeza, que ainda hoje, não consegui superar, muito bem a morte dele, porque foi-nos, com muito cedo, até inclusive, e pronto, passamos à frente, e, então, eu evito, dar plásticos, tudo que traga plásticos, e essas coisas, se eles tiverem animais, tenham atenção, porque eles mastigam, mas eles engolam, acabam por engolir, certas coisas, então, está aqui uma cordinha, estou a ver se ele salta, olhem, não é, peixes, olha a tua cordinha, ai, a cordinha do nenê, oh, umas loucuras, ai, a cordinha, dá cá, a cordinha, está bonito, faz uma força, pronto, está todo contente, porque ele adora ter as cordinhas, e as coisinhas, está todo feliz, ali na sala, a correr com o brinquedo na boca, está super feliz, e, pronto, foi essa a finalidade, trazer as comprinhas para eles, agora, vou arrumar todas as comprinhas, organizar aqui as coisinhas, porque estou precisada de organizar tudo isto, para deixar tudo no seu sítio, e, e pronto, já vos mostrei assim as comprinhas, que realmente comprei para, da semana, as comprinhas da semana, estamos no final do vlog, e eu tive que iniciar, porque, eu estava a iniciar o vlog, mas entretanto, acabei por já, não consegui concluir, o que tinha mais para fazer, assim, durante a semana, e assim, acabei então, por não gravar, assim, mais nada para vocês, mas, deixei-vos aí, os vídeos da semana, o vídeo da semana, não é, que é comprinhas da semana, também, e, foi assim, algumas coisinhas, que a gente comprou, bem, eu tenho andado, ultimamente, assim, bem ansiosa, não sei porquê, tenho andado, assim, um bocadinho mais para baixo, mas, isto vai passar, com certeza, e estou, assim, numa fase, de me encontrar novamente, sabem, aquelas fases, que a gente, às vezes, está assim, altos e baixos, creio que isto possa ser, também, da menopausa, e assim, olha, já chegou os ovinhos, o colega do marido, já trouxe, mais ovinhos, são duas dúzias, trouxeram-me duas dúzias, eles são, assim, bem grandinhos, e são, mesmo, muito bons, os nossos ovinhos, já chegaram os ovinhos, também, não sei o que é que aconteceu, assim, mais, assim, que vos possa contar, mas, ontem teve calor, e hoje está, hoje está, aliás, ontem teve frio, e hoje, hoje está bastante calor, calor aqui, estão cerca de, 28 graus, 29 graus, mais ou menos, para hoje, ah, já sei o que é que eu queria falar, quero aqui desejar muita força, a todas as pessoas que estão no Brasil, que estão a passar por uma situação difícil, que, eu acho que nem há palavras para descrever, tamanha tragédia, não é? Porque é uma tragédia, perder tudo, e, de um segundo para o outro, a nossa vida muda, radicalmente, portanto, eu acho que, está a haver muitos resgates, acho não, estão mesmo, e, muitas doações, parabéns ao povo brasileiro, porque, eles são muito unidos, e, e é uma corrente de fé muito grande, portanto, eu desejo que, tudo se componha, que estas pessoas realmente consigam ter, as suas casas, não é? De volta, e, que o Estado, os possa ajudar, e, entre ajuda que existe, também, com, o povo brasileiro, vocês são incansáveis, não há palavras para, para vos descrever, vocês são um povo espetacular, e, acho que, no meio desta tragédia, não há nada como, haver este tipo de solidariedade, não é? entre toda a gente, e, e desejo o melhor para todo o mundo, e que, espero que, se tudo se resolva, no seu tempo, e que, não vos falte, rigorosamente, nada, muita força e fé, e, a natureza, a mãe natureza, é impressionante, ela, ela, ela é, ela é impressionante, que, nos surpreende, por muito, muitas das vezes, mas, desejo muita força, a todos, e, e, nem há palavras, porque eu nem tenho, nem consigo ter palavras, sinceramente, para, para descrever, eu acho, que o que disse, foi, simplesmente, só, apenas, para, terem, força, porque eu fico, sem palavras, sinceramente, e, é muito triste, nós vermos isto, em plena televisão, e imagino, quem vive, e está a viver o momento, é, olha, não, não tem palavras, é isso, portanto, queria vos deixar, uma palavrinha de conforto, hoje estou mesmo, sem palavras também, como disse, estou assim, meia, ansiosa, com alguma ansiedade, também, é de ver tanta coisa, como a pessoa, às vezes, realmente, fica assim, um bocadinho, a pensar na vida, e a vida são dois dias, e, e quem pensa, que não precisa de ninguém, está enganado, porque nós todos, precisamos uns dos outros, e é tão importante, a interajuda, enfim, nem tenho palavras, desejo o melhor, e espero, de todo o meu coração, que, tudo se comece a recompor, e que, a perda, a falta, todas as conquistas, de uma vida, não é, são materiais, a gente sabe, mas, é duro, é duro perder tudo, eu não, eu não me vejo na situação, portanto, não, só consigo, prever, ou imaginar, porque, quem passa, mesmo, por uma situação, do tipo, não é nada fácil, houve uma época, em que eu, passei, aqui, em Espanha, foi, quando, ardeu, toda a serra de Soma Média, assim, nada a ver, com o que está a passar, não é, mas, foi com o fogo, muitos fogos, assim, bem dolorosos, em que tive que ser, evacuada, e foi um susto, gigante, porque, simplesmente, nós temos que abandonar, é só nisso, que eu consigo imaginar, e deixar tudo para trás, tudo que se conquistou, é que não se pensa, não é, não se consegue pensar, e, quando é chuvas torrenciais, muito mais, uma pessoa não consegue pensar, que vai perder tudo, que vai deixar a casa, que vai deixar os bens materiais, as suas vidas, que foram conquistadas, não é, a mãe natureza, é surpreendente, e é muito sofrimento, acredito, e, perdas de vidas, e, toda a ajuda é bem-vinda, não é, toda a ajuda é bem-vinda, portanto, vamos fazer esta corrente, este laço, para que, possa ser, pelo menos, um conforto, no coração, porque não é fácil, e é isso, amores, eu espero que vocês tenham gostado, independentemente, desta tragédia, que está a acontecer, de tudo o resto, esperemos, que tudo se solucione, e eu espero que sim, e que estas pessoas, consigam ter, de volta, as suas casas, começar tudo de novo, não é, porque a vida é assim mesmo, tem altos e baixos, e, as perdas é, mas, a vida continua, e, é triste, é triste, realmente, o que acontece, e o que nós estamos a ver, a parte também, de tudo, que nós vimos, nos outros países, que não vou mencionar, o nome aqui, não é, porque sabem, aquilo que eu estou a falar, que também não há meio de parar, portanto, o mundo está, a ser, uma reviravolta, um egoísmo, portanto, neste caso, a natureza, neste caso, a natureza, não está a contribuir, também, portanto, não há nada mais forte, que a própria natureza, e Deus, não é, e vamos ter fé, e esperança, para dias melhores, e para, a vida ser construída, novamente, um dia de cada vez, e passo a passo, e que estas pessoas, possam ter, todo o conforto, e o melhor conforto, do mundo, dentro das possibilidades, que lhes é impostas, não é, porque são impostas, a outras pessoas, que as ajudem, e não deve ser nada fácil, um trauma muito grande, portanto, desejo muita força, para todo o Rio Grande do Sul, e, e quem possa, realmente, contribuir e ajudar, e estiver perto, para o fazer, que o façam, porque, realmente, estas pessoas, precisam, todo o carinho, e apoio, neste momento, o, se fosse connosco, nós gostaríamos, também, que me fizessem por nós, e é isso, espero que tenham gostado, deste blog, um beijinho muito grande, e nos vemos, no próximo vídeo, tchau, tchau, Tchau,